Tintoretto e Jacopo Robusti, um dos precursores do barroco, junto com Caravaggio, evidentemente. Por causa da atividade paterna que era atingir seda, ele seria tintorzinho, ele era ajudante do pai, se tornou um grande pintor, grande artista. Está aqui um autorretrato. E o milagre do escravo, quer dizer, São Marcos, aqui, e o Tintoretto foi criticadíssimo eu vou dizer o porquê, um escravo, o verdadeiro nome seria São Marcos salvando a vida do escravo, porque estão tentando torturá-lo, mas mostrando que os utensílios da tortura se quebraram, porque São Marcos veio ajudar esse escravo cristão que está sendo sacrificado. E por que o trabalho foi criticado? Porque o senhor Jacopo Robusti, o Tintoretto, fez um São Marcos que parecia um trapezista. Estou falando sério. Nossa, parece um cara que veio assim, né? Como? Está precipitando. E falou, não, ele está chegando na terra para... Imagine, parece um elemento de circo. Detalhes da obra. Esse é o Caravaggio que diz, excelência, quebrou tudo, não conseguiu os elementos da tortura. Está em... Sim, em São Paulo. Em São Paulo, Museu de Arte de São Paulo. Olha o cão aqui, cachorro. Uma leve diagonal, e todo mundo conhece o momento em que Pilatos, de Ece Homo, eis o homem, eis o condenado. E apresenta Jesus à multidão. Belíssima, belíssima. Talvez a mais bela obra de Tintoretto, segundo alguns antores. Essa última ceia, na igreja de San Giorgio Maggiore, em Veneza. É aquela que fica na frente da praça, sim, senhores, Praça San Marco. Fica numa ilha. Notoriamente, oh, meu Deus, perdão. Notoriamente a diagonal, e a luminosidade, e, obviamente, não é. Está longe de ser, por exemplo, só como comparação, a última ceia de Leonardo, que é uma simetria perfeita. Jesus no centro, toda a perspectiva, parte da cabeça aqui, Jesus está aqui no meio, tudo bem, mas não tem. Ou seja, é maneirista 100%. uma lamentação, ou vestida da cruz, João segurando o corpo, Maria desmaiada, e Madalena, e braços abertos, abertos, perdão, do Kunsthistorisch Museum de Viena. Olhos sobre tela, não é mais gema de ovo, não. Bom, se Jesus está aqui, essa é uma versão, tem alguém colocando, peraí, seria uma boda de Canaã, exato, totalmente, vejam que a composição toda tende para a esquerda, e, em perspectiva, Jesus está lá no fundo, seria o banquete de Canaã. Esse é um trabalho, quem já esteve em Veneza e visitou, por acaso, o Palácio do Doge, o Palácio do Cale, na sala do Grande Conselho, tem esse juízo final, que o Tintoretto fez de graça, gratuitamente, de presente, mas por quê? Porque do quarteto que nós estamos avaliando, ele é o único que nasce e morre em Veneza, veneziano de nascimento mesmo. Nossa Senhora e Jesus lá, ele tentou, digamos, seguir a linha de um juízo final de Michelangelo Bonarroti. Um outro detalhe de outra composição, que é Jesus coroando a mãe dele, mas também, bem pré-anúncio do barroco, por isso que eu trouxe, Calvário, da escola de São Roque, que hoje é um museu, esse, por exemplo, temos o eixo central e a divisão do retângulo em dois campos, né? Então, essa é mais ainda cientista, sim, olha o triângulo aqui, né? Maria, João, Nicodemus, Arimateia, um detalhe, quando a cruz do ladrão está sendo erguida e a outra também. E aqui está, numa das salas do Palácio dos Dódios. Tiziano Leccellio, pintor italiano considerado um dos principais representantes da escola veneziana do Renascimento. Foi aprendiz de Giovanni Bellini, um dos primeiros mestres, como nós vimos, é um autorretrato já idoso. Dizem que ele é o herdeiro do desenho de Michelangelo. Um dos temas típicos é o pecado original. Aqui está a Eva sendo seduzida pelo... Tem um anjinho, hein? E por que você trouxe? Justamente porque numa das raras vezes não é uma serpente. Interessante que é. Parece... Não é bem um anjinho, como a gente pensa. Tem chifrinho. Ah, seria um sátiro da mitologia grega. Mas não é uma cobra como é a tradição. Amor sacro e amor profano. Num sarcófago, praticamente de mármore, é bem clássico. Totalmente. Clássico que eu falo do neoclassicismo, do classicismo greco-romano. Assunção da Virgem, obra destinada à Igreja de Santa Maria Gloriosa de Ifrari também. Puxa, essas igrejas têm um patrimônio. Senhoritas e senhores têm um patrimônio aqui que é imenso. Aqui está Nossa Senhora, Deus, lá em cima, e os apóstolos vendo a Assunção da Virgem. 1518, século XVI. Estamos a um ano de um episódio famoso. Quer dizer, no ano anterior, Lutero detonou, deu início à Reforma Protestante. 1517. E no ano posterior, curiosidade, 1519, um episódio que marca a história. na Península de Yucatán, Cortes chegou com 300 e tantos homens e 16 cavalos. É a conquista do México, exato, numa sexta-feira santa. E revolucionou a história. Ete homo, novamente, aí está, todo mundo vestido à moda beliziana, e, inclusive, faço questão, reparem nesse escudo. Mas essa é a águia bicéfala da casa de Áustria? Sim. Vocês vão ver já para quem, para quem Tiziano trabalhou muito, para um imperador que usava esse famoso símbolo, a águia bicéfala, que foi usada, me permitam, pelo Xares da Rússia, e é um símbolo que, não custa dizer, nasce em Bizâncio, em Constantinopla. Jesus, Pilatos, apontando, Pilatos vestido como romano, e é pessoal que irá julgar. Tembaco e Aliade, quer dizer que pintavam volta e meia temas profanos, mitológicos. Não havia problema nenhum, por enquanto. Quem é esse senhor? Acabei de falar dele. Está no Museu do Prado, em Madrid. Foi um dos personagens mais importantes da história da Europa e daquele período do século, do final do século XV, entrando no século XVI. é ele que, praticamente, se arrependeu de não ter combatido mais ainda os protestantes. Sua frase simbólica até hoje nos vestibulares às vezes é pedida. Nos meus domínios, o sol jamais se foi. e esse cidadão, o imperador Carlos V, do Sacro Império, Carlos I, da Espanha, dono de meia Europa, dono da conquista da América, confeitorias na África e na Ásia. Daí a sua famosa frase, nos meus domínios o sol jamais se foi. de couraça a cavalo aqui à esquerda e com um dos seus cães favoritos aqui à direita. Carlos V de Habsburgo, aquele escudo é da família Habsburgo. Esse que nós vimos aqui à esquerda. Ele de novo. É ele que se retirou, chamou o filho, o Felipe II, chamou o irmão dele, Maximiliano, as Ferdinando, perdão, Maximiliano, o neto dele, falou, chega, eu não quero mais encrenca com protestantes, não quero mais saber. Eu me retiro, meu filho fica com metade ocidental do império e meu irmão com a metade oriental. Por isso que surge a Casa Habsburgo de Viena e a Casa Habsburgo da Espanha. Ah, peraí, tudo isso foi a Ticiano que fez, sim. Pago a peso de ouro na corte espanhola. Trabalhou também para o grande rival de Carlos V, é esse senhor aqui, esse imperador, esse rei, na verdade. Dizem que Leonardo morreu conversando com ele nos braços desse. Quem é? É francês. Francisco I da Casa Avaluá. Foi o que recebeu de presente a Monalisa. Ah, no castelo dele que Leonardo faleceu. Sim, ele era um fã de Leonardo decretado. E outro, o filho, o Felipe II, de coraça, com roupas de corte. Felipe II foi esse que unificou Espanha e Portugal na União Ibérica. Então, ele foi rei do Brasil também, sem dúvida. E será por uma encrenca que ele começa contra os holandeses que os holandeses acabaram invadindo o Brasil, a colônia, né, por causa do açúcar, com o neto dele, que é Felipe IV. É Felipe II, Felipe III, que é filho desse, e Felipe IV, que é, por consequência, neto de Felipe II. Todos os trabalhos feitos por Tiziano. Da família Gonzaga, a retrator nobre ganhou muito dinheiro com isso. Eles eram, era a foto da época, gente. Esse cachorrinho, toda hora, né? Pois é. Vocês já sabem o porquê. Esse é Júlio Romano, eu já vi falar desse, alguém pode falar? Por acaso, ele não era ajudante de Rafaello e fez com Rafaello várias salas do Vaticano? Exatamente. É um grande artista, um grande pintor. Esse é um nobre que está muito bravo, ou porque não acertou os números da Mega Sena, ou porque o imposto de renda caiu matando em cima de lá. Olha a expressão dentro do murro ainda. só ele que tem um turbante. Outro, outro pachá, outro, é, Suleimão Magnífico, que contratou Tiziano para fazer, lembrou que Mehmed, muito tempo antes, contratou Gentile Bellini, falou, Veneza, quer dizer que Veneza ainda mantinha contato com Istambul, sem dúvida nenhuma. Os venezianos sempre tiveram um provérbio maravilhoso, que o Papa não gostava muito. Prima Veneziane, dopo Cristiane, entenderam, né? Se temos que fazer bons negócios com, fazemos com Constantinopla, estamos fazendo, mas são turcos, não, mas eles vendem, nós vendemos também. E Suleimão, um magnífico, com um belíssimo turbante, foi retratado por Tiziano Vecchelio. Êêêê, papas também, opa, esse, me permitam, belo retrato da família Farnese, esse Papa salvou a Igreja Ocidental. Da onda da reforma luterana, calvinista, anglicana, é um dos papas mais importantes da história do Vaticano, ou, se quiserem, da história dos papas. Alguém lembra o nome dele? Curiosidade, hein? Se não fosse esse inteligentíssimo e diplomata, advogado de primeira, se não fosse convocar um concílio que marca a história da Igreja e marca o início da contrarreforma católica, a Igreja, o catolicismo romano teria sido levado de roda. Alessandro Farnese, o Papa Paulo III e o concílio, o concílio de Trento, no norte da Itália, que na época era território da Áustria, digamos, do Sacro Império, era de Carlos V. foi Carlos V que exigiu esse concílio para tentar evitar o avanço gritante de luteranos, calvinistas e anglicanos. Outro Papa, Giovanni, esse vocês conhecem também, talvez a parte brincadeira não lembre, eu não vi, nunca vi, mas, quer dizer que quando um Papa assumia, chamava o melhor artista, a escolha dele, e fazia o retrato oficial. Eu vou dar uma dica, esse encomendou para um escultor que estava inclusive fazendo esculturas para o túmulo dele, e falou, vem aqui, você está vendo esse teto da capela que meu tio mandou fazer, meu tio Sisto IV, era tio de verdade na vida real, sim, sim, da família, da mesma família, Sisto IV e o seu sobrinho, Júlio, Júlio II, da família Bellarovere e Júlio II que encomendou o teto, que levou quatro anos para ser feito, é aqui retratado por Ticiano. Nada como ter dinheiro, nada como ser de uma família rica, né? Por quê? São Pedro, olha as chaves, não está segurando, mas estão aqui. No momento em que da família Espinoza, Emílio Espinoza, é apresentado a São Pedro, mas isso, diagonal, perdão, diagonal, nada mais, nada menos que o Papa, esse vocês conhecem muito bem, claro, não no quadro, me perdoem, estou brincando, mas a nossa história, ele é importante, na história do Brasil, antes do Brasil ser descoberto, este Papa evitou uma briga séria, uma guerra entre espanhóis e portugueses, e falou, olha, Colombo chegou, tudo bem, tudo bom, vocês querem dividir o novo mundo que nem sabiam que tamanho tinha? Então, divide em duas partes, metade ficará para os portugueses no oriente, metade ficará no ocidente para os espanhóis. O tratado é o tratado de Tordesilhas, quem é esse Papa? famoso, hein? Famoso, oito filhos, uma filha dele era famosíssima. Quinze segundos. O nome da família, então, veneno para cá, veneno para lá. Júlio? Alguém respondeu aqui, Júlio? Bordia também. Ah, não, não, peraí, Alexandre VI é o Papa e Rodrigo Bordia é ele quando era cardeal. O outro nome que foi dito aí é do filho dele, de um dos filhos dele. Júlio? Sim, tem. Não, peraí, peraí, Jofré, pode ser, Rodolajú, Giovanni, Juan, o grande, o grande do príncipe, que é o famoso César, César e Bordia, Lucretia, e tem mais três no momento o nome e não lembro, mas eram oito ao todo. Puxa, o Papa apresentando um membro da rica família, está vendo o que dá a ser rico? O Papa apresentando, para São Pedro, hein? Quer dizer que aqui está se promovendo a família do rico, o Papa e o São Pedro tendo a paciência de aguentar os dois. Puxa vida, olha quem está aqui, o nosso MASP. Nosso MASP? Sim. Cardeal Cristóforo. Bom, e daí? Por que ele é importante? Primeiro, porque foi Ticiano que o representou. Segundo, porque está no nosso museu, MASP. Terceiro, porque o Papa Paulo III pediu a esse Cardeal Príncipe para ele organizar, desculpe, para ele organizar o Conselho de Trento. Foi ele que, Madruzzo, Cardeal Madruzzo, Príncipe, que organizou o início do Conselho de Trento, que se estendeu por 18 anos. Acharam que em um semestre resolviam a questão? Um doge, olha o chapéu, também pintou os dodges. Bom, a Ticiano pintou todo mundo? Sim. Verdade. A famosa, uma rainha imperatriz, Isabel de Portugal, que foi casada com Carlos V. É a mãe do Felipe II? Exatamente. Eleonora Gonzaga, de uma família riquíssima da cidade de Mântuva. Olha o cachorrinho. esse é curioso, chama Vendedora de Frutas. Mulher que vende frutas, não é uma nobre, mas está vestida muito bem para vender fruta na feira. Eu trouxe-lhe propósito. Sim, tem um cachorrinho, é a Vênus de Urbino, maravilhoso trabalho. E esse trabalho, por isso, tomei a liberdade de trazer-o, inspirou um grande artista a fazer esse trabalho aqui. de quem é essa tela do Museu d'Orsay? Quem é o autor dessa Olímpia? Essa é Vênus. Essa é a Olímpia. Criou um escândalo na sociedade francesa. Alguém respondeu Manet, Daniel Broggy. Manet, não é Monê, bravo, Manet, Eduard Manet. Essa é a famosa modelo, Victorine Morin. Escuta, por que você a trouxe? Porque ela foi modelo dele, vocês vão ver em outros, muitos outros trabalhos. Se tornou uma pintora, desculpe, se tornou uma artista, chegou a fazer exposições, não se sabe o motivo, um desengano, morreu bêbada num manicômio. Coitada, não? são conjuntos, também noticiano, tocadores, os músicos, que inspirou na posição que eles estão nesse trio, esse trabalho. Almoço na relva é a mesma Victorine Morin que olha para nós, modelo que nós vimos na Olímpia, e novamente é Eduard Manet que fez o trabalho inspirado. Se bem que, me permitam, Manet era um fã descarado de um grande espanhol, Goia. Manet visitava a Espanha toda hora porque era fã do Francisco Goia, também. Obrigado, né? Detalhes, esse trabalho foi um escândalo também. A Olímpia foi, esse pior ainda, Almoço na Relva e é uma insinuação para por aqui. O próprio imperador Napoleão III chegou a dizer que horrível, era um escândalo, mas ficava olhando, né? A modelo Victorine olha para nós como quem diz, qual é, né? O que você está interessado? Boaerismo? Marte e Vênus e Idade com os cachorros. Adeus, Marte não devia ter cachorros, mas aqui ele tem, Escola Veneziana. Falei que ia ter cachorro para burro? Ou totalmente diferente, vocês já sabem, né? Alguém cortou a cabeça de alguém. O jovem Davi derrotou Golias e desceu para a cabeça e é uma homenagem a Jesus. Geralmente aparece o garoto em pé segurando a cabeça do Golias ou ele está, mas é uma das raras vezes em que Davi se está se ajoelhando e agradecendo a Deus. Ete Homo. Jesus sendo apresentado. O Pilatos aqui, francamente, parece que está num desfile de fantasias venezianas. Detalhe. dois trabalhos diferentes. A direita, solitário, esse crucifixo, essa crucificação. A esquerda trouxe de propósito porque, geralmente, quando aparece esse aqui, deve ser ainda, olha o triângulo, deve ser ainda eixo central. essa aqui, nos dois casos, é uma reminiscência do renascimento clássico, digamos. Por que que, quem são esses três? Normalmente, aparece à esquerda a Virgem, Maria, à direita, todo mundo sabe que é o único apóstolo, alguém vai, vamos ver, vamos ver, alguém vai falar, Alexandre, o único apóstolo que foi ao pé da cruz e disse, Jesus teria dito, filho, essa é a tua mãe, mãe, esse é o teu filho. Jesus deixou Maria para João Evangelista. João, é. A Susana Garcia respondeu João. João Evangelista. Giovano, aliás, desculpe, tem dois Giovanni na vida de Jesus, dois charás meus, hein? O primo, que é o Batista, e esse que é o Evangelista. Mas eu quero chegar mais longe, olha mais, quem geralmente está ajoelhado ou ajoelhado é a Madalena. Aqui tem um frade. Quando eu vi e sabia desse detalhe, é um, é raríssimo, raríssimo. Não é a Madalena que estaria, no caso, aos pés da cruz. Deposição no túmulo. Belíssimo trabalho. Deposição no túmulo. Vejam o Sudário, José de Arimateia, João, Sirineu, Madalena e Nossa Senhora. Belíssima ceia de Emmaus, bem diferente. Não é para encher a paciência, mas olha a seta. Mas toma banho, haja a canil. Jesus, na ceia de Emmaus, que Caravaggio fará maravilhosamente, essa também é maravilhosa. Pronto. Chegamos. Aberto para perguntas, por favor. Roberto Frato Antônio, meu amigão. Tudo bem? Viu que esses entendiam de arte, hein? Puxa vida. E nós, nós ficamos nas principais obras deles, Nas principais. Porque, esses quatro, nós ficaríamos até nove e meia, brincando, dez horas, o que seria um pouco exagerado. Todos estão autorizados a abrir o microfone agora, tá? Exato, exato, à vontade. Eu tenho uma pergunta, duas, aliás, que eu me lembro que não deu para fazer no meio tempo, era uma que era mantenha é o do Cristo morto belíssimo que fica em Milano? Sim, que está em perspectiva. Tem Nossa Senhora chorando do lado direito. Foi uma pergunta do Daniel Brody. É o Cristo morto, exato. Parece os pés dele furados. O corpo dele está em linha de perspectiva, ponto de fuga. É ele mesmo. Tá. E aí, está uma pergunta também do Daniel, se a situação de Veneza com o Império Turco, otomano, era similar àquela de Dubrovnik? Olha, é Dubrovnik, na verdade, era uma cidade veneziana, não é? Na Croácia. Toda a parte de Zara, toda a parte do Litoral, hoje croata, foi da República Sereníssima veneziana. Provavelmente, sim. Quem perguntou? Daniel? Foi Daniel. É. Daniel Brody. Daniel Brody? Brody. Tchardulio. Ah, Tchardulio, é. Meu amigão, meu. Professor. Quando eu vi a pergunta assim de Dubrovnik, falei assim, Daniel, eu mandei o convite para ele, é um prazer, Daniel, tê-lo aqui na nossa comunidade, prazer de ter todos vocês. Sim, se eu entendi bem, tem essa relação. Tchardulio, semana que vem eu te encontro, hein? Beleza. Obrigado, professor. Imagine, imagine. Mas, então, Dubrovnik ficou, até que período sobre controle da Sereníssima? Olha, olha, que eu lembre, no momento, século, século XVIII. Ah, então, sim. Então, toda a arquitetura, o centro histórico, foi elaborado pela Urvenesa? Grande parte ali ainda é romana, hein? O palácio de Diopreciano é romano. Quer dizer, o palácio deu de origem à cidade, o palácio era pequenininho, né? Sim. Ah, interessante. É, olha, Veneza, e depois, um dia, Veneza perdeu tudo, né? Praticamente, alguns, é quando Napoleão conquistou Veneza, o Doge perdeu o seu cargo, e Veneza, depois, posteriormente, votou a favor da unificação italiana. Aí, já, a Croácia já existia, quer dizer, não existia a Yugoslávia ainda, né? Depois existiu. Muito bem. Vai, Alexandre. Eu acho que agora, o que tem aqui são, são, elogios. Obrigado. Cláudia, falando que é excelente aula. Muito obrigado a todos. Felicitaciones, senhor Giovanni. Senhor Giovanni, puta. É. Muito bem. Valeu. Solange, obrigado pelo convite, parabéns, aula sempre maravilhosa, abraço. Obrigado. Sérgio Libonati. Alexandre, quem? Sérgio Libonati. Obrigado, Sérgio. Meu amigão também, de um grupo de estudos maravilhoso, que o ano que vem nós vamos retomar as atividades, por causa, parou por causa da pandemia. Queria dizer, Alexandre, com a tua permissão, pessoal que assistiu, que eu agradeço profundamente, se der certo, eu falo aqui na presença, entre aspas, do meu amigo Alexandre, como estamos comemorando os 450 anos do nascimento de Caravaggio, que vocês viram que de vez em quando eu cito, porque eu sou fã descarado, do Michelangelo Merizzi, quem sabe no mês de novembro, com a numência do meu amigo Alexandre, a gente possa promover um encontro sobre a luz e a sombra de Michelangelo Merizzi, que é Caravaggio. Uma obra espetacular, vocês sabem. Seria um encontro maravilhoso. Se tivermos tempo, vou conversar com o Alexandre e a gente pode tentar fazer uma reunião sobre a obra de Michelangelo Merizzi. Excelente ideia. Obrigada, professor. Obrigado a vocês. Nunca é demais falar de Caravaggio. Hein? Como? Nunca é demais falar de Caravaggio. Ah, exato. É que você ouviu falar bastante, a gente conhece mais tempo. Giovanni, parabéns pela apresentação. Uma aula belíssima. Obrigado, Roberto. Belíssima. Maravilha. É, a gente se conhece de década de 70, no século passado. Década de 70. Opa. Tudo bem em casa, Roberto? Tudo bem? Grazie a Dio, tu te ver, né? Grazie a Dio. Alexandre, despedimos. Vamos encerrar. Giovanni, Diga. Você está me ouvindo? Sim, Teresa, claro. Por mim, Caravaggio será muito bem recebido. Vamos combinar, Teresa. Vamos combinar. Sem dúvida. Obrigado mais uma vez. Um beijo a todos. Oh, eu curvo a minha cabeça diante dos teus conhecimentos. Eh, Teresa, imagina. Um beijo para você. Grazie. Buonanotte, grazie a todos. Buonanotte. Congratulazione per il giorno di domani. Ah, sì? Vero, vero. Vero. Vero dei maestri. É il nostro giorno. Novo giorno. Buonanotte. Complimenti. Degli insegnanti. Complimenti. Complimenti. Alexandre, tudo bem? Podemos encerrar? Tudo bem. Podemos encerrar. Muito obrigado. Boa nascida. Um abraço a todos. Boa nascida. Boa nascida. Grazie. Grazie. São mais de 30 milhões de descendentes de italianos no Brasil. E a luta para conseguir a cidadania é grande, via judicial ou via consulado, que demora até 10 anos. Para ajudar nesse processo que pode ser desgastante, o Eduardo, que já morou seis anos no país europeu, decidiu criar a Trastevere, cidadania italiana. Tudo se iniciou em 2004, quando surgiu uma oportunidade de um convite de um primo de ir para a Itália. Fui para a Itália sem pretensão nenhuma, não falava o idioma italiano. E ali eu comecei a ver oportunidades de fazer a minha cidadania italiana, porque eu sou um bisneto de italiano. Fiz o meu processo e alguns amigos foram me visitar. E eu comecei a ajudá-los a fazer um processo, porque é um pouco burocrático. E eu iniciei o escritório. Então hoje eu tenho coisa de 15, 16 anos de Trastevere. No escritório, o trabalho é constante para ajudar quem tem parentes na Itália. Até videochamadas para tirar passaportes são feitas aqui. A análise de documentos é um processo cuidadoso para que o processo não seja rejeitado. Chegam realmente muitas pessoas para falar com a gente. Olha, eu tenho meu sobrenome italiano, quero tirar minha cidadania. Não é bem assim. A cidadania italiana é comprovada através de certidões. Então, às vezes a pessoa tem, ela carrega o sobrenome italiano, como também ela não carrega. Você pode ser um neto, um filho, um bisneto. Não tem limite de geração. Mas para isso você tem que localizar, você tem que ter em mãos toda a documentação. Então, desde um ato de nasta do Dante Causa, que a gente fala que é o italiano, o casamento dele, o óbito dele, até chegar ao requerente a você. A experiência que o Eduardo tem é um dos principais diferenciais da Trastevere Cidadania Italiana. É o que se destaca, inclusive, em relação a outros escritórios que fazem serviços do tipo. Agora, uma coisa é certa. Aqui, a qualidade do que é oferecido é total, assim como a segurança. Para fazer um processo, nós solicitamos a certidão de nascimento do italiano na Itália. As certidões no Brasil, que é uma certidão de nascimento, casamento, óbito, tudo em inteiro teor. Nós fazemos as traduções juramentadas e os apostilamentos, que é uma convenção de AIA. Um documento brasileiro para ter legalidade em outro país é a convenção de AIA. A tendência é que cada vez mais pessoas dêem entrada em processos de cidadania. Por isso, o mercado enfranca a expansão. Quando o cliente nos procura, com certeza, ou é para estudar na Europa, ou é para adquirir residência. E eu falo que, quanto a situação econômica do Brasil, às vezes ela está difícil, é onde explora, onde afloresce a intenção da pessoa que tem o sobrenome italiano, ela procurar esse tipo de serviço para fazer o processo de cidadania italiano.